Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Beço do samba e das lindas canções Que vivem na alma da gente Rezo o altar dos nossos corações Que cantam alegremente Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Jardim florido de amor e saudade Bela que a todos seduz E Deus te cubra de felicidade Vinho de sonho e de luz Cidade Maravilhosa Cheia de tantos mil Vinho da